Straight Lady Pega a visão Esse é o ritmo dos fluxos Abalando a estrutura das favelas É putaria de verdade, porra DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Domingão, nada muda, é almoço com a família Domingão, nada muda, é churrasco com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a sua filha Esse é o ritmo dos fluxos Barulhando as favelas Esse é o ritmo dos fluxos barulhando as favelas Toma biru na xeréca cadela Toma biru, vai biru, vai biru Ela pede rocha, pede combo No final pede carona Ô pidona, toma na bucetona Ô pidona, toma na bucetona Oh, pidona, toma na bucetona Oh, pidona, toma na bucetona